E aí pessoal, conforme prometido mais um unboxing do cartão Nubank Então, quando o seu cartão chegar em sua residência, vai chegar um e-mail do próprio Nubank falando que o seu cartão chegou E você vai ter que ativar ele antes de poder utilizá-lo Então, você vai ter que ativar, vai aparecer Olá, o seu nome E vai aparecer a nossa transportadora confirmou que o seu cartão foi entregue Então, você vai ter que ir lá no aplicativo do Nubank Como vocês sabem, o Nubank, por ser uma conta digital, quase tudo você vai fazer via o aplicativo deles Aí você clica no botão Recebi no aplicativo E lá você tem que digitar os quatro últimos dígitos do seu cartão de crédito Então, não tem erro É bem simples, bem prático E caso você tenha esquecido a senha do seu cartão Que você faz durante o cadastro da Nubank que eu fiz no vídeo anterior Mas caso você tenha esquecido, é só você seguir esses procedimentos que estão dentro do e-mail Então, não tem erro Assim, é bem simples, bem tranquilo E esse e-mail também ajuda a saber quando é que o seu cartão chegou Então, no meu caso, ele chegou bem antes do previsto Acho que chegou assim em menos de uma semana o cartão chegou Então, foi bem mais... Foi bom, né, eles terem avisado Assim eu já cheguei a cobrar o porteiro do meu prédio E aqui é o unboxing do cartão Ele vem assim num plástico bem simples É lógico que eu excluí assim os meus dados, né Os meus endereços Então, esse é plástico assim bem simples Além do mais, já que é uma... quase assim tudo é gratuito, né E eles querem também reduzir custos Então, eu acho assim bem... bem tranquilo, né Por eles economizarem na embalagem Então, é bem simples Qualquer coisa você pode fazer o vídeo E postar assim que você recebeu o seu cartão, né Mas eu tô gravando aqui pra fazer o unboxing Então, vamos tirar aqui o envelope Esse plástico E ele vem assim Bom, aqui dentro não tem mais nada E ele vem assim, nesse... como se fosse um... Um cartão de Natal, mais ou menos E aparece cheguei para mudar tudo E assim atrás o logo do Nubank E dentro o seu cartão Nubank Então, vem bem simples Mas é bem prático e funcional Não... não... não tem nada que desabone ele Então, vem o seu cartão, né Com o seu nome E na parte de trás fica o seu número do cartão de crédito Com a validade e com o código de segurança, né E tem aqui a... é um cartão, ele contactless, né De aproximação E quase tudo você pode fazer via o aplicativo Tanto para desbloquear Então, vamos tirar ele aqui O cartão Nubank Deixa eu tapar aqui Ah... Vamos ver se tem alguma coisa a mais Não, não tem É bem simples Prático Caso vocês queiram ler as instruções que estão na parte da esquerda Vocês podem dar uma olhada E vem aqui um adesivo, né Da Nubank Caso você queira Você pode colar no seu caderno Ou na sua agenda Sei lá Não vi assim tanta utilidade, né Serve mais como uma propaganda do próprio banco, né Mas... tudo bem E aqui o cartão Ele vem da bandeira Mastercard O logo do Nubank E vai aparecer, lógico O nome da... do... Do seu cartão, né E na parte de trás Ele vem assim com a tarja meio que prateada E o meu cartão, ele veio como o cartão Gold E assim, bandeira cirros e algumas informações adicionais E atrás fica o número do seu cartão de crédito A validade E o código de segurança Que é lógico Eu não vou colocar aqui no vídeo, né Então... O cartão assim é bem... Eu gostei É bem bonito A cor também é bem interessante Ele é meio que brilha assim, né Então eu achei bem... Um brilho assim, meio fosco Vem um chip aqui de segurança E a parte pra você utilizar a aproximação, né Então eu achei assim, bem bacana E vou começar a utilizar ele para fazer as compras do dia a dia Então deixa eu guardar aqui Caramba É basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Valeu! E aí E aí E aí E aí